Chega aí. E aí, gente? Olha aqui. Chega aí, garoto. Olha a relíquia que estava com ela. A primeira impressão do livro Cartos e Dons que eu escrevi. Sim. Ela é professora. Vira aí, professora. Mexe, né? Aí eu não sabia. Ela achou aqui, porque eu não lembrava. Tem muito tempo. Olha aqui como é que é a... E eu que fiz isso aqui nessa... Caramba, gente. Aí aqui tá circulado porque ela entrou como corretora, como revisora do livro, né? É o primeiro. Ó, o primeirão, velho. Isso aqui você tem que guardar. Ah, vai valer um fortuna, hein? Daqui uns anos, ó. Caramba, que legal. Aí tava com ela. Já tá aqui, ó. Nossa, olha, tinha todo um projeto. O projeto B, para, né? Aí eu fiz o atual. Pega o atual lá pra mim, Marcos. Correndo, fazendo favor. Aí, ó. Filândia Sul. Ai, fazendo a Qualy. Qualy Cope é dona Tereza. Um abraço aí pra Qualy Cope. Nossa, aí o novo sai assim, né? O final. Mas esse aqui tá bem mais, tipo... É o começo, né? Chique, né? Tipo, arcaico, né? Tipo, 1800, sabe? E aqui tá mais moderno. Primeiraço. E foi só esse aqui que foi impresso só pra correção. Não teve... Não teve edição nenhuma. Não foi feito, né? E como eu perdi dezenas, né? De livros. Se corromperam no computador, nas mudanças. Aí ela falou, ah, eu tenho lá. Aí eu aproveitei e fiz pra não perder. Mas isso aqui foi a única impressão que teve pra ela corrigir. É... Quantos anos? Uns 10 anos ou mais, né? Mais de 10 anos pra depois chegar o... Tá vendo, gente? Vocês querem vitória, querem conquistar. Tudo leva tempo, tá? Não é da noite pro dia. Tem que ter paciência. Deus diz pra Abraão, na perseverança, na paciência possui as vossas almas. Glória. Valeu. Valeu.